Bonjour à tous, ce sont les bienvenus. Eu já te ensinei a falar os dias da semana em francês. Talvez você já tenha visto, talvez não. Se você não assistiu, assista aquele vídeo primeiro. E agora chegou a hora de você aprender les mois de l'année, os meses do ano. Você vai se perguntar, como que a Elisa fez uma coisa tão maravilhosa na lousa assim? Pois é, meus dotes de caneta terminando, mas deu certo, consegui. Você sabe que em francês, muitas vezes, as letras finais não são pronunciadas. Por exemplo, quando eu digo les mois de l'année, les mois, eu não posso pronunciar esse S. E oi em francês sempre vai ter um som de oi, oi, les mois, os meses do ano. E preste atenção porque a palavra mês, mesmo se for no singular, vai sempre levar esse S. Então pode ser les mois, usando o artigo no plural como eu usei aqui, são os meses, mas também poderia ser le mois, com um S também na palavra moi, para fazer a diferença entre meses, ou mes, e eu, que em francês também pode se dizer moi. Começando com o mês mais incrível do mundo, porque é o mês do meu aniversário, janvier. O que você pode prestar atenção aqui? É que a gente não fala o final das palavras, né? ER no final de uma palavra, em francês, vai ter um som de E em português, para você lembrar que é E, E, janvier, janvier. Tem que abrir um E como se fosse E de Elisa. Então é só você lembrar, janvier termina com E de Elisa. E todos os nomes de meses que terminarem, no caso são só dois, que terminarem com ER vai ser a mesma coisa. O próximo também. Fevrier. E esse as pessoas têm dificuldade de pronunciar por conta deste V com R aqui. Fevrier. Como que eu aprendo a pronunciar fevereiro? Fevrier. Separando as consoantes na hora de treinar. Então você vai fazer uma respiração aqui entre as duas consoantes. Fevrier. Separe. Para você começar a perceber que você é capaz de fazer esses sons. E aí aos poucos você vai encurtando o tempo dessa respiração entre essas duas letras. Até que elas fiquem diretas. O certo é dizer fevrier. Fevrier. O próximo mês tem uma curiosidade. Eu repito a beça que o S no final das palavras em francês não se pronuncia. No entanto, nessa palavra que vem do latim, que é uma homenagem ao deus Marte, né, ao deus da guerra, em latim, a gente vai pronunciar este S aqui. Então eu não posso falar mar, mas eu tenho que falar mas, mas, com esse S. Não esqueça disso. Depois a gente tem avril, avril. Se você lembrar dessa técnica, você já sabe como aprender a pronunciar isso aqui. Avril. 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 Outra forma também é você aumentar o tempo do V. Avril. Porque aí você começa a se preparar para fazer o R. Avril. Avril. O próximo mês é curtinho. A gente pronuncia me, me. Então lembra que o AI vai ter um som de é, me, me. Le mois de me. Depois temos o mês de juan, juan. Aqui as pessoas às vezes têm dificuldade porque querem falar juin, mas a gente não pronuncia esse i, tá? É juan, juan. Meio que dá um sorriso assim. Juan, juan. Pensa em festa junina, fica feliz e fala juan, juan. Pronto. Não tem festa junina na França, mas enfim. Depois a gente tem juillet. Eu gosto de falar juillet, juillet. É só você pensar que esse final aqui é como se fosse a palavra yeah em inglês. Juillet, juillet. Aí você junta as duas, né? Ju com biquinho. Ju, yeah. Esse i, 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 é um som que existe na língua francesa, mas não existe em português. E você pode aprender a fazer isso encompridando o i. I, i, ou engolindo o i, né? Fazendo o i comprido que você vai engolindo no final. I, ju, yeah, ju, yeah. Lembrando também que este t não se pronuncia no final da palavra. Não é ju, yeah, é ju, yeah, ju, yeah. O mês de agosto também é um mês que o nome é bem curtinho. E ele se escreve de uma forma bem estranha. Porque se escreve a ut, mas se pronuncia ut, ut. Você tem que esquecer que tem esse A aqui no meio. No meio não, né? No começo. Tem que esquecer que tem esse A. E aí você vai falar só ut, ut. E aqui vai sim pronunciar o T. É uma exceção também. Ut também é um nome que vem do latim. E agora a gente chegou aos quatro últimos, que eles têm uma estrutura bem parecida. Em português também. Em português a gente fala setembro, outubro, novembro, dezembro. Sempre termina com esse setembro, embro, outubro não, mas bro, né? Bro, 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 bro. Em francês também. Então eles terminam com br, 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 né? Septembre, septembre. Pronuncie, por favor, esse P aqui no meio, tá? Septembre, septembre. Então sempre tem esse br, br no final. Que também você encontra na palavra brésil, por exemplo, né? Com um som um pouco diferente, mas que tem o B e o R seguidos. Mesma dica que eu dei aqui. Separe as consoantes pra você conseguir aprender a pronunciar melhor. Então você faz b, r, b, r. Septembre, septembre, octobre. Vira quase que uma música. Novembre, novembre, décembre. E aí depois você acelera. Septembre, octobre, novembre. Voilà, espero que você tenha gostado de descobrir os meses em francês. E agora é claro que chegou a hora de você se colocar em ação. Então me conte aqui embaixo nos comentários, dans les commentaires, em que mês você nasceu. Dans quel mois tu es né? Merci beaucoup. Não deixe de se inscrever no meu canal e de deixar o seu curtir. E à la prochaine. Bisous, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho